Hoje, 24 de Julho, estamos aqui na Rua Cheers, essa é a Rua Cheers, aqui é a Rua João Teodoro, aqui é o Pão de Táxi nosso, Shopping Total, esse é o Felipe, aqui vamos pela Rua João Teodoro. Hoje, bastante movimentado, hoje é segunda-feira, o início da semana, galera, muito correndo atrás do necessário, aqui nós temos um Pão de Táxi aqui, aqui a calçada do Shopping Total. Tchau.